Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Azimuth, eu sou o Gandoran, e se essa é a sua primeira vez aqui no canal, já sabe né cara, deixa seu like. E hoje a gente tá aqui com a Batalha no Espelho, o Júlio do Ogob tem 16 coroas pra ganhar todos os prêmios, os prêmios são atualizados diariamente. Então como spoiler aqui, a gente tem um pouquinho de novidades de Royale, vai ter o que é a Batalha no Espelho, o que a gente ganha e quando que ela vai funcionar. Ela vai estar liberada dia 17 a 19 de outubro, prática diária, é igual a gente teve semana passada do modo Toltedal, aproximadamente vai ter da Batalha no Espelho. Agora fica a dúvida, será que vai ter outras coisas? Será que vai ser Batalha no Espelho e Toltedal revezando? Eu não sei, comenta aqui embaixo aqui para me ajudar a descobrir também galerinha. E a gente ganha por coroa, 3 coroas a gente vai lá ganhar 300 de ouro, 6 coroas a gente ganha uma carta espelho. Hoje, amanhã e depois de amanhã, 3, 4 e 5. E o final de semana ela já lançou também aqui falando que vai ser um deck espelho, que vai ser um evento de carta espelho. A recompensa qualquer, já deixa aquele negócio aqui assim, descubra no final de semana, beleza? Então vamos puxar aqui, vamos abrir esse baú que está dando sopa aqui, bola de fogo pelo menos é muito bom para a gente. Vamos recolher as recompensas. Galerinha, quem ainda não sabe como ganhar pontos de baú mais rápido, corra no meu vídeo de ontem, de segunda-feira. Então corra lá, que lá eu dou super dicas para abrir o baú mais rápido. Sem mais delongas, vamos puxar logo aqui a nossa prática de área do espelho. Primeira participação é grátis, não sei como funciona. Não conta derrota, só conta coroas mesmo. Então vamos batalhar. Estou curioso nesse novo modo de como funciona. Gente, não escolhi o deck. Ah, a gente só mostrou um deck de... Então, é um deck de Mega Cavaleiro com lançador bruxa e cavaleiro. Príncipe também e o espelho perdido aqui. Só lembrando que o mesmo deck que eu utilizo é o deck dele. Os ambos têm carta espelha e o momento, a gente tem que escolher o momento certo para colocar as cartas. Mas eu acho que a ideia é essa. Ele jogou já o espelho agora. Nosso Mega Cavaleiro vai dar um prejuízo neles ali agora. Não deu tanto prejuízo igual eu queria. Vamos colocar aqui os goblins. Ah, não. Coloquei no lado errado. Fala sério. Por quê? Porque para mim o nosso Mega Cavaleiro estava focado lá. Ele focado lá, a gente ia conseguir muito mais dano nele, né? Porque ele estava focado no outro Mega Cavaleiro. Então, a gente colocou nas costas dele. Por enquanto, está 0x0 a partida. Ninguém nem encostou na torre do outro. Será que o Cavaleiro... Não. Pensei que o Cavaleiro ia encostar agora. Mas não encostou também. Vamos colocar o nosso Cavaleiro aqui. Por quê? Para ele segurar o dano desse camaradinho aqui. Não, aqui não. Segurou também e a gente tomou o dano agora. Galerinha, o que você está achando da Batalha Espelho? Comenta aqui embaixo. Deixa o seu comentário para eu saber o que você está achando. Eu estou achando muito legal a Batalha Espelho. Vamos lá. Virou em cima do lançador. Mega Cavaleiro para estragar a alegria. Vamos lá, Príncipe. Corre, 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 Príncipe. Corre, corre. Correu, mas o dano vai ser baixinho. Vamos colocar o Cavaleiro aqui para tirar o foco. A torre vai mirar no nosso Cavaleiro e o nosso Príncipe vai morrer com o rolamento da bola. Acertou? Ela também tirou aquele danozinho lá. Então vamos colocar aqui a Bruxa e o Lançador. Aí eles vão ficar se matando ali agora. E vamos ver o que a gente faz agora. Ele jogou o Espelho já no Mago Elétrico. Vai pulou em cima de todo mundo. Agora é só a gente matar esse Mega Cavaleiro aqui. Vai, Príncipe. Acertou. Agora está indo um combo muito forte nosso para cima da torre deles. Beleza. Vamos colocar aqui o nosso Cavaleiro e o nosso Lançador aqui do lado. Vamos espelhar esse Lançador. Maneiro. Dois Lançadores indo para cima dele. Vamos ver. Três minutos de morte súbita, galera. Três minutos de morte súbita. Então o que a gente precisa? A gente só precisa encostar na torre. Se a gente encostar na torre, já era. Ele colocou o Príncipe lá agora. Para dar uma dor de cabeça para a gente. Matamos o Mega Cavaleiro dele. O nosso vai pular. Beleza. Vamos colocar o Lançador aqui novamente. Eu quero muito esse Príncipe aqui agora. Corre, Príncipe. Corre, Príncipe. Show. Acertou. Vamos espelhar esse... Hum... Não foi legal. Mas beleza. Vamos conseguir um ataque agora sem problemas. Vamos colocar o Cavaleiro aqui. Outro Lançador sem ser espelhado. E agora estão dois Lançadores em cima do Lançador dele. Está muito legal esse modo, galerinha. Está muito interessante porque vence quem usar melhor a sua estratégia. Então se você for um cara estratégico, você vai conseguir perceber nesse desafio. Porque só vai ganhar mesmo se você for mais estratégico que seu adversário. Ah, coloquei o Cavaleiro no lugar errado. Fala sério. Olha, ele espelhou o Cavaleiro. O Mega Cavaleiro. Vamos ver se isso vai funcionar. Preciso que o Príncipe corra. Correu. Legal. Deu dano. Vamos aqui agora. Vai matar esse... Mago Elétrico dele. Vamos colocar os Goblins agora porque só tem... Bom, agora a nossa bruxa mirou na bruxa dele e agora a gente... Caraca, a gente não está conseguindo avançar. Vamos colocar aqui o Cavaleiro aqui. Não deu certo também. Agora deu certo. Legal. Parou de colocar na nossa bruxa e agora a gente está caindo com um combo muito interessante. Muito maneiro em cima dele. Espero que a gente consiga reverter. Nosso Deus, ele reverteu a história. Caraca, é só essa batalha que está demorando 6 minutos, galerinha. Ou os dois estão muito inteligentes ou os dois estão muito burros. Pô, eu não consegui ganhar. Mas a gente conseguiu tirar mais dano da torre do nosso adversário. Então, galerinha, a gente jogou agora com um deck de Mega Cavaleiro. Com lançador, bruxa e tudo que tinha direito. Vamos ver agora se a gente jogar mais uma vez. Nós vamos continuar com o mesmo deck. Se o deck muda, missão diária, 4. Ah, jogar com a carta espelha, que é lá, missão diária, né? Então, toda vez que você coloca ela em campo, você conta uma vez. Ah, então agora a gente está jogando com um deck de Golem, com Spark, Balão, Gigante Esqueleto. Caraca, essas cartas é a mesma coisa que vocês colocarem lá no modo aleatório lá e vai, seja o que Deus quiser agora. Porque está mais ou menos tipo isso, viu? Sinceridade plena. Vamos ver se a gente consegue... Agora os Sparks não se matam, né? Não se mutilam. Vamos ver se os nossos Sparks... Opa, deu mais um dano ainda, bem legal, interessante. Vamos começar agora com os nossos Golems aqui atrás. Já vamos colocar quem? As fornalhas de cima dele, atrás dele. E vamos espelhar as fornalhas. Vamos ver como que vai sair. Tudo bem. Ah, mais ou menos, mais ou menos, não está do jeito que a gente queria. Mas pelo menos o Golem já colou lá na torre e a gente vai deixar o Elixir carregando. Olha lá, deu um dano muito interessante lá na torre. E vamos colocar o Spark aqui para carregar e dar aquele dano sobrenatural em cima das tropas. Vou colocar aqui isso. E a gente vai tomar dano do balão. Nosso Cavaleiro colou. Pelo menos o dano do balão a gente está tomando muito forte, muito agressivo. Mais uma Cavaleiro não foi. A gente quase perdeu a torre. Estamos na vantagem. Podemos dizer que isso é vantagem? Não sei. Mas se... Opa, mata. Já ia falar que já tinha avançado muito e a gente ia conseguir dar um dano muito interessante. Mas isso não aconteceu. Então vou puxar esse Golem, esse Gigante Esqueleto, para o outro lado. Enquanto a gente bate com o Espírito de Fogo. Vamos ver se vai dar algum resultado. Tem que ter o que matar. Matou. O Golem chegou lá do outro lado. Vamos colocar aqui os Spark para parar esse Golem. E vamos colocar os Cervos. Daqui a gente já coloca o Cavaleiro aqui. Para não matar. Legal. Não matou o nosso... E caraca, agora ferrou. Agora ferrou. A gente vai lá para o outro lado. Vamos com o Golem aqui também. Vamos colocar os Espíritos de Fogo. O Golem colou na torre. Legal para a gente. Legal. Vamos ver se a gente consegue virar esse jogo. Virar não, né? Ganhar esse jogo. O Golem está lá colado na torre, dando dano. Lembrando que a gente não utilizou o Balão, né, galera? A gente podia ter feito um combo muito maneiro de Balão com o Golem. Mas a gente deixou quieto até mesmo por causa para controlar. Beleza? Então, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse novo modo de jogo. Que é a Batalha do Espelho. Você joga com o mesmo deck. Dois decks aleatórios. Então, os dois... Quem é mais inteligente vai ganhar. Quem souber utilizar melhor as cartas vai ganhar. E se torna uma pessoa, um player mais versátil. O que é o player mais versátil? Você precisa jogar com decks diferentes, com estratégias diferentes. Isso, então. Isso está sendo bastante influente para todos nós, galerinha. Porque a gente sai lá daquela zona de conforto. Que é ficar jogando apenas com um deck. E a gente vai para outra para jogar com todos os decks diferentes. Espero que você esteja vendo o vídeo até aqui. Se tiver gostado, se tiver vendo, já deixa aquele like. E coloca aí embaixo aqui. Que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Vai ganhar um salve especial. Que vai ser... Coloca aí embaixo aí. Hashtag Azimuth. 1K. Hashtag Azimuth 1K. Beleza? Conto contigo. Até a próxima, galera. Valeu! Tchau. Tchau, tchau.